Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho E dessa vez aqui já tomei um spoiler que é a Traumas e Diamantes E tem uma aquamaníaca na thumbnail Tô animado pra assistir Obrigada gente, claro, pra deixar aquele like, isso é muito importante Não se inscrever aqui no meu canal, que ajuda muito a manter o canal de pé E falando em ajudar a manter o canal de pé, se posicionar um membro aqui do canal Ajudar muito com o canal, ter meu eterno agradecimento e viver muita coisa no espada Como permite estar com Miraculous, a magenta também antecipada Vai entrar um anime novo, um anime novo, eu falo, anime eu tô acostumado a falar Vai entrar um desenho novo aqui no canal, que também seja escolhido pelos membros Então vale pra assistir a pena, aqui fica um agradecimento a todos os membros, tá? Tem a lixinha aqui que aparece no vídeo, tem a lixinha aqui que aparece aqui embaixo na descrição E tem uma agradecimento especial ao Vitão, que é o nosso planeta E a Luísa, que é a nossa estrela lá, brilhando Tá vendo aquela estrela, aquela lua que brilha lá no céu, né? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar, pra dizer a música E eu tô enrolando aqui porque eu estou abrindo aqui uma outra aba Pra mostrar pra vocês que também, né? É claro, a gente ainda tá tendo a votação Pra ajudar a escolher o desenho que vai ser aqui no avô do canal, tá bom? Você entra aqui na comunidade, tá? Comunidade, tem aqui o post, é só para membros, tá? Vocês podem ver aqui e comentar qual desenho você gostaria de assistir aqui Vai rolar a votação Esse vídeo tá pra quem é membro, tá sendo na quarta-feira Antes do feriado, pra quem não é membro vai ser um pouquinho depois, né? Mas quem é membro, é... Asteróide, né? Ou acima, quer dizer, asteróide Quiser poder participar da votação, né? Quiser estar no membro lua ou acima Participando da votação, participando nas sugestões E vão escolher o anime, tá? A votação vai ficar quinta-feira e sexta-feira, tá? Pra vocês votarem Então ainda dá tempo de você selecionar membro, dar sua sugestão e depois votar, tá? Enrolei demais agora, sem muito mais delongas Fala no gato Tá vendo pra vocês mais um capítulo da Diamante Magetão Aquele universo protagonizado por uma jovem diamante Tendo outras 14 diferentes das origens Já fiz esse intro Magetão, talvez Aqui tá a playlist com... 34 vezes pra ser preciso Hoje iremos atualizar tudo o que tem independente Já que é o aparentemente pro hiato até junho E vocês... Ainda bem que a gente não tem hiato aqui Viram demais Então, hoje teremos os dois capítulos que encerram esse mini arco da Magetão Conhecendo os costumes do planeta colorido Resumindo rapidamente o capítulo O Julgamento Que você precisa ir assistir se você não viu Porque é um dos melhores episódios que já teve até agora Eu que foi mesmo Um dos melhores Um dos melhores Um dos melhores Eu gosto do nome Hematite Zevich É, não deu pra ser belge Pra contar exatamente o que houve Junto de todo o assédio E abuso Sendo hostilizada por isso E durante o recesso Para as diamantes se deliberarem A pérola perdida Por contar a verdade É liberada da pena de morte Para ser rejuvenescida E entregue de volta A sua antiga dona Mas as outras duas São condenadas a morte Sem piedade Encerrando o julgamento Ah é, a gente já vê a morte, né? A Magetão é convidada Pra ver como elas lidam com rebeldes O famoso convite Que ela jamais deveria ter aceitado Hoje começando com o capítulo Vai vir umas... Mano Qual são os apóstolos, mano? Eu acho que vai ser um bagulho Meu de prensa Tipo, ela tá aqui Indolor Vamos ver se vai ser um bagulho Tenebras Mais tenebras do que já era Acho que tá um pouco alto Eu não sei É que eu tenho um controle Pelo OBS aqui Ótimo Coloque na potência máxima Eu quero os menores grãos possíveis Pra serem colocados nas ampulhetas E ampulhetas? Fica guardado? Pelo visto dói então, hein? Culpada 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 Cuita porra, né? Que isso, cara? De medo? Mano, o que aconteceu, velho? Que beleza que foi essa? O que aconteceu, velho? Eu acho que a Magenta tá imaginando tudo Isso aí na cabeça dela, mas... Caralho Vamos ver E eu, burro, né? Eu tô falando de prensa Eu já esqueci que já foi mostrado Como é que é feito isso, né? Pro raio laser, né? A outra ia ser executada, né? A verdinha, pequenininha Ô, que que é isso, cara? Pra que esse barulho? Mano, ainda fui fazer uma graça Olhar pros lados Por causa dos sussurros, mano Tomei um susto, velho Ah, minhas estrelas Minha diamante Você está bem? Isso tom aliviado Que não aconteceu nada Com sua pedra Ou com seu corpo Caralho Paralisei do sono, filho Sonhado Primeiro você estava na câmara de estilhaçamento E logo depois você caiu desacordada inesperadamente Então as soldadas te trouxeram pra cá E alguns minutos depois você se levantou assustada Mas você não me parece nada bem Você não gostou do que viu na câmara de estilhaçamento? Não Quero dizer, também Mas enquanto eu estava desacordada Eu vi coisas O que é que ela viu a aqua, hein? Mano, aquela concha lá Eu falei daquela concha Mano, o que eu falei que aquela concha podia ser uma escuta Podia ser um bagulho de falar Porque você ouve o mar pela concha, né? E você viu a concha que estava na orelha da aqua, né? Tudo bem Vai verificar a concha imediatamente Tá, tudo começou assim Que capítulo mais perturbador e maldito seja o Diego Porque esse capítulo deu mais trabalho de editar Do que a luta de The Delight Sempre se superando E infelizmente eu não posso esclarecer muita coisa pra vocês Desse capítulo Porque o criador disse que ele é justamente pra Teorizarmos e tentarmos interpretar O que foi Tava na hora, hein, Diegão Deixa nós teorizar, mano Deixa nós teorizar, Diego Segura que eu... O que os traumas não fazem comigo Minha interpretação é que ela realmente tenha desmaiado Com os gritos de dor das rebeldes E no meio disso alguns medos dela tenham se manifestado Como de ser julgado e acabar tendo o mesmo destino que elas Ou até aquela versão demoníaca da aqua Que de acordo com... Ó, olha aqui Eu ouvindo, hein Eu falei pra você, mano Aquela concha lá tem sacanagem Olha Tá bonito aqui o design Quer dizer, bonito pro lado tenebroso, né Diego Magenta tem certo... Bem que é por pasta mesmo Eu gostei do jeito que o Diego faz uma pegada no meu clipe pasta Traumas, tipo de tsunami que ela causou quando a conheceu Ou o pit dela no baile Só que as outras coisas que surgem na verdade são reais Como a diamante e arco-íris sempre estando de olho em tudo que a Magenta faz Por isso ela já teria alucinado com ela outras vezes em momentos até que tava tudo bem Ou aquela hora que ela emerge num lugar desconhecido antes de acordar O criador diz que a morte das Jens seria semelhante à morte do Simon de Infinity Train Mas sem o esqueleto A Jens garantido que as rebeldes Peraí, mano Você tá me dando spoiler de bagulho aí que eu nem assisti ainda Meu Hora Cartão 1 Faz isso, mano Não fujam É uma ocean de ásperidade A diamante Hope As ampulhinhas Sorte que, mano Provavelmente eu vou esquecer As letras que Pêssego fala São aquelas que te permitem viajar pro passado e pro futuro Que real pode aparecer na série aqui Ele mencionou que a aqua demoníaca é como se fosse um lado da diamante e arco Que Magenta não conhece Então pode não ser só Um sonho irreal como a diamante e arco-íris Pense que você desesperou um pouco ao Magenta desmaiar lá na câmara Mas logo viu que não era nada demais O objeto na mão da Magenta não é uma caneta E sim um mini ponto de ruptura que Ela teria usado pra despedaçar as Jens daqueles cacos Por desmaiar, Magenta não pôde comparecer ao rejuvenescimento E reencontro da pérola perdida com sua dona A Volkswagen que coordenou o estilhaçamento Não é a mesma da história da Bicolor de milênios atrás A concha no ouvido da aqua é semelhante à que ela deu a Magenta E se Magenta contasse as demais diamantes sobre suas visões Ela ganharia uma Crisocula pra ajudá-la como aqua vive recebendo Porém, só contará isso para a pérola Magenta Muita coisa! Comente aí suas teorias sobre esse pesadelo, sonho, visão Com certeza algumas delas vai estar certa E no último capítulo antes do hiato Temos a Day Off ou um dia de folga Capítulo que promete ser menos trauma Outro né, outro né, que é aquele assunto que eu falei O que a Magenta faz na vida dela, além de ser rainha Tipo, vida de rainha né Mático ou pesado que os anteriores Durante um belo dia no planeta Ah não, mas as diamantes trabalham muito Você que não viu aí Calma Eu tô falando da Magenta A Magenta tá em porra Nenhum dia dela Não faz, não faz Não discuta comigo Brincadeira, vocês escolhem o comentário aqui embaixo Atenção a todos Hoje é um dia de folga Um dia especial para as diamantes Dedicarem aos seus hobbies favoritos E produzirem sua própria essência Então minhas companheiras Evitem entrar nos quartos de diamantes por hoje Em breve teremos mais informações Sobre a autoridade Da sua correspondente Palazais O que exatamente é um dia de folga É um ritual que acontece a cada 634 anos Uma férias a cada dois anos Perfeito As diamantes precisam permanecer em seus quartos Até atingirem o mínimo de essência necessária E que precisa ser preenchido Antes da lua alcançar o centro do hemisfério Cada uma terá uma quantidade específica Dependendo do seu tamanho e experiência E se alguma diamante conseguir terminar Antes do fim do dia Bem, acredito que nenhuma de nós Já conseguiu terminar mais cedo Normalmente nós terminamos o da lua Hoje está no centro A galera me comentou, né, mano? Deixa eu falar uma coisa de cedo aqui Eu dei um pause aqui no meu plano anterior Falei, pô, olha aqui as cores aqui As letras, né? Coloridas, pá, não sei o que Aí eu esqueci que a bicolor Ela tem esse jeito de escrever De tudo que é bicolor falando Tem esse colorido aí embaixo, né? E aí a galera me chamou de louco Me chamou de maníaco Que eu devia estar no hospício Quem deu alta pra ele Peço desculpa aí, rapaz Às vezes eu erro também, tá? Não precisa me crucificar Não precisa, tá? Por favor Então se eu... Mas eu ainda acho... Eu já falei ainda Eu ainda acho esquisito esse jeito Que o Diego escolhe por falar as coisas, né? Por colorir a legenda Diferente de balões, né? Mas é um jeito diferente Com a tua história Interessante Se eu terminar a tarefa mais cedo Poderia visitar todas as outras diamantes Em um só dia? Sim Só cuidado pra não pegá-las desprevenidas Bem, eu preciso ir agora Te vejo depois, Magenta Bom suor Te vejo mais tarde Que nojento, hein? E que incrível O planeta colorido tem feriados Só pra diamantes Ó Pra elas trabalharem E que só acontece a cada seis séculos Mas elas têm feriados Se na primeira vez Que Magenta realmente vai parar Pra produzir a sua essência E dela Nascerem mais dientes Pra sua corte Ou até misturadas Com as essências das outras diamantes É só meio preocupante O objetivo dela De querer terminar antes Pra ficar livre Parecido com vocês Quando o professor passa A atividade que eu sei Já que Bicolor deixou bem claro Que todas elas Nunca foram capazes De terminar antes De o fim do dia Porque Magenta Seria capaz de fazer isso, então Vai que ela descubra Uma falcatrua Pra conseguir isso Ou sua essência Não fique tão boa Contagem demais Pelo baile Já deu pra ver que Ela é mestre em desobedecer Pra conseguir o que quer Por isso Eu apenas não só duvido dela Como aposto Que ela vai fazer isso E algo muito interessante É o que Bicolor disse Antes de ir embora Cuidado pra não pegar As diamantes desprevenidas E o título do próximo capítulo Que ainda não saiu Magia foi revelado Segredos Será que Magenta Vai terminar tão rápido Sua produção Que parando pra visitar Algumas diamantes Pode acabar descobrindo O segredo De algumas delas De surpresa Um perigo Sendo ela tão inocente Bobinha E aparentemente Vigiada pela Rainbow 24 horas por dia Bem A única coisa Que eu espero Disso tudo É ter uma palhinha Do quarto Da diamante pêssego Que a gente nunca conheceu E também rever Alguns Como o Fumê O Kugnack E tudo não A diamante água E por esse vídeo É isso galera Espero que vocês Tenham saciado Estão fumidos Estão sumidos Cara gostei desse episódio Bem bacana Eu gosto do jeito que o Diego Conta a história Ele leva mais pra esse lado Do horror Um tiquinho né Só um pouquinho né Mas ele leva um pouquinho E isso é interessante Gostei desse sonho da magenta Comenta aqui O que vocês acham Que vai ser esse sonho da magenta Se tem base Né Em uma realidade E é isso Fazendo muito olhar de coração Com um tiquinho de coração E valeu Falou Ah Deixa aquele likezão Tá bom Se inscreve no canal Tem que ajudar bastante Tá falando na votação do canal Não esquece de dar uma olhadinha lá Fechou Valeu Falou